Música A minha vida meinhou, reviveu os momentos do passado, que era toda a família junta, acendendo foguete, claro, com moderação, com segurança, Fá, é, ele já tornou! Abraçar um, abraço o outro, abraço o outro, bebe qual a linsidra, como a Romanzinha, vou ver meu tio que está tomando banho todo o rebeinhão, ele vai para debaixo do chuveiro, porque o filho é o pedrinho, já fez esse novenho, ele está tomando banho, esse era o meu, dos melhores rebeinhão, E é claro que o primeiro Reveillon que eu passei aqui no Rio, eu passei em Copacabana. E eu vi todas as coisas, foi uma delícia, mas nada se compara com a bagunça que a gente fazia. Eu tenho saudade.